Quero carne, quero sol Deplorar a barbarie, desposar a barbarie, ser barbaro Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne de sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne de sol Deplorar a barbarie, detonar a barbarie, ser barbaro Quero carne de sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne, quero sol Quero carne de sol Deflorar, deflagrar, desposar, detonar como um bárbaro Ser bárbaro, barbarizar a barbarie Deflorar como um bárbaro Apenas o bárbaro Apenas o bárbaro